Shine bright like a diamond Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E eu tenho a maior satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, a minha convidada especial hoje, Graziele Vettorassi. É um prazer te receber aqui, quero te agradecer imensamente a acolhida do convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada, né? Foi um convite especial, então foi aceito também de coração. Eu já estava esperando ela faz um tempão, o convite da Deus do ano passado aí. E felizmente ela conseguiu estar aqui conosco para contar hoje um assunto muito importante, e ela vai trazer muitas informações, mas vai contar também a trajetória dela. E ela trabalha, vai falar mais sobre isso, mas ela trabalha hoje com o direito da mulher, está muito envolvida nessas questões que envolvem a mulher. E é claro, nesse mês especial, mês da mulher, né? A gente tinha que trazer esses assuntos aqui, principalmente mulheres maravilhosas. Então eu gostaria que tu começasse se apresentando, Grazie. Então, eu sou advogada, atualmente estou como presidente da Comissão da Mulher do Estado, aqui da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Estou também como coordenadora jurídica da CDL Jovem de Sapiranga. E estou atuando aí, né, nas minhas áreas de especialização, que é direito de família, direito da mulher, direito das associações, né? E agora estou indo aí para um nicho mais corporativo também, né? Em função também ali da CDL, né? Então eu estou abrangendo mais essa questão empresarial, mas sempre interligando família, associações e mulheres, né? É uma boa ligação, uma boa rede aí, né? Faz parte, né? Se tu for ver, está tudo interligado, né? Tanto a questão do empreendedorismo... Exatamente. Com a questão de família, com a questão de sucessões, enfim. E mais ainda, mulheres empreendedoras, né? E que hoje, eu acredito que tenha crescido muito nesses últimos anos, né? Principalmente na pandemia, tem dados que nos mostraram, né? O quanto as mulheres acabaram se movimentando, porque também a pandemia possibilitou que elas conseguissem criar negócios novos, ideias novas, e até liderarem negócios dentro de casa, né? O que facilitou bastante também. Exatamente, se reinventar, né? É, exatamente. E, Grazi, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, por que que tu foi, né? Se ligou a essas áreas, né? Qual foi o teu intuito? Inclusive, a gente se conheceu, né? Pela Associação Brasileira dos Advogados, então, essa comissão, também queria que tu trouxesse um pouquinho qual a relevância da comissão, né? Para, inclusive, para as advogadas. Bom, eu sempre, né, desde pequena, me via como advogada. Eu não sei nem te dizer, assim, em que momento que foi, assim, o decisivo, mas eu sempre me vi como advogada. Eu não conseguia me vislumbrar em outra profissão. E meu pai, por um tempo, trabalhou na Ux, aqui em Caxias. Então, eu sempre, nas férias, né, visitava ele, porque eu sou filha de pais separados. Então, eu visitava ele e ficava ali, a gente passeava lá na Ux, às vezes ele precisava trabalhar, eu ia junto um pouquinho. Então, eu comecei a ver aquele mundo via professoras advogadas. E aí, aquilo começou ainda mais. Se espelhou. É, fui me espelhando ali e busquei, né? Fui e trilhei esse caminho. Me formei em 2018, 2017, 2018, eu já comecei a atuar. E o meu nicho, naquele momento, o meu foco, naquele momento, era mais civil e direito de trânsito, que também é uma das minhas especializações. Foi a minha primeira especialização. Só que a gente vai construindo um networking, né, ao longo disso. Então, surgiu a aba, a Comissão da Mulher, né, que eu entrei, inspirada numa outra colega. Pensei, vou participar. Fui para a comissão e me identifiquei com aquelas mulheres, com aquelas advogadas, com aquelas colegas. E a coisa foi acontecendo. Daí, aos poucos, né, de membro, né, eu fui convidada para fazer parte da diretoria ali da comissão, para ser vice. E, infelizmente, não foi numa condição esperada, e que eu queria que eu passei a ser presidente, porque a presidente, na época, acabou falecendo, né. Então, eu acabei assumindo ali o cargo. Não foi num momento, né, agradável, esperado, mas aconteceu. E estou aí, até hoje, né, agora é... E abraçou um desafio, na época, né, começou praticamente do zero. Do zero. Da comissão, porque teve esse... Essa lacuna, né, entre a ausência dela, né, como, digamos, líder da comissão, e aí a tua atuação, né. É, eu fui muito nova ainda, digamos assim, em termos de comissão, porque quando a gente assumiu ali a vice-presidência, eu era membro, então eu não tinha ainda participado, né, internamente da diretoria. E eu fazia um mês e meio que a gente estava assumindo. Ela já estava mais tempo, né, era a doutora Líbia. E ela estava mais tempo, então ela já tinha os caminhos, já sabia, né, a liderança. Sim. Então, quando eu assumi, eu tinha um mês e meio ali, só. Então, foi muito rápido que as coisas aconteceram, e foi muito rápido que eu precisei me movimentar, né. E consegui, estou conseguindo, a comissão hoje está mais enxuta, ela está com menos... Mas mais consolidada também. Mas mais consolidada, exatamente. A gente nunca parou a comissão, né, ela segue. Agora até eu renovo, né, o meu mandato agora em março, finalzinho de março, eu renovo. A princípio eu fico, né, a convite do doutor Tiago, então eu permaneço à frente da comissão. E a comissão é justamente isso, o acolhimento, né, buscar desenvolver projetos com essas mulheres, não só no âmbito do direito, né, mas pensar mais além, pensar numa maternidade, pensar no lado psicológico, pensar no lado empreendedor da mulher, é o conjunto, não é só o jurídico. Então, a gente abraça muito isso, impulsionar essas mulheres, impulsionar o público feminino para buscar não só os seus direitos, mas também o seu eu, né, a valorização do seu eu como mulher, como mãe, né. Também é um processo, né, de autodescoberta, né, e até mesmo como autônoma, se reinventar, saber se posicionar, né, porque acredito muito que hoje a gente precisa realmente ter essa clareza, essa consciência, né, e essa organização também com relação a isso, mesmo dentro da área do direito, né, como tu vê isso também hoje, porque tu também como autônoma, acabou, né, tendo a tua jornada profissional e também teve que pensar nisso, né. É, exato. E é a troca, né, porque quando a gente está, assim, no meio com outras mulheres, com outros empreendedores, né, no contexto geral, a gente consegue expandir, ver novas possibilidades. E como autônomo mais ainda, né, porque é tu sozinho ali. Então, é todos os dias, é você que tem que buscar aquele algo a mais, buscar aquele diferencial. Então, juntas, a gente consegue, porque cada uma tem a sua, né, o seu nicho, cada uma tem a sua forma de trabalho, né. Por mais que tu, inclusive, na mesma área. É. A gente tem formas diferentes de lidar, né. Exato. Tudo se complementa, né. A Ju pode trabalhar na mesma área que eu, mas ela tem uma forma de trabalho diferente. Então, uma ideia diferente. Então, se complementa. E cada uma pode ajudar a outra nessas diferenças. Claro, com certeza. E isso agrega, né, trabalhando também de forma cooperativa. Porque, o que, quais foram os principais desafios que tu, que tu enfrentou nessa tua, no teu início da tua jornada profissional como, como advogada? É, o principal desafio é o solo, né. Advocacia solo. Não só advocacia, acredito que em qualquer outra profissão, mas o solo. Porque eu trabalhei durante muitos anos para uma cooperativa, inclusive, né. Eu fazia, eu comecei como atendente e depois eu fui passando, né. Fui subindo setores e tal. E permaneci com eles até o final da minha graduação. E permaneço ainda com eles, né. Mas agora de forma autônoma. E, então, nessa jornada de buscar essa, escalar a minha profissão, eu enfrentei muitos desafios de estar sozinha. De não ter para quem perguntar. De não ter para quem olhar e dizer, meu Deus, o que que eu faço agora, né. E eu não pude estagiar. Então, eu comecei do zero mesmo, sozinha. Fui lá, abri a minha salinha, com, claro, né, com o apoio, né, de muitos ao meu redor, inclusive familiares. E comecei a ir no boca a boca, no networking, procurar informação, ligar, né, para, seja para um fórum, perguntar como é que eu faço isso. E ser humilde de dizer, eu estou no meu início de carreira. Eu preciso de ajuda. Então, pode me dar essa informação. Então, esse, e, claro, né, o desafio dos nãos, porque muitas vezes a gente recebe o não, inclusive o não de uma informação. Então, tem, todas as profissões, tem isso, né. Até mesmo a própria jornada empreendedora, ela é muito similar, né, nesse sentido, a gente, dentro da trajetória, a gente, muitas vezes, se sente sozinhas, né. A gente não tem muito essa rede de apoio, né, ou até mesmo outros profissionais dispostos a cooperar ou colaborar, né, com o nosso próprio negócio. Exato. É muito aquela visão ainda de competição. E não é isso. É. Tem pra todos, né. Exatamente. É, como a gente estava falando. Porque por mais que a gente atue nas mesmas áreas, a nossa forma de conduzir, né, um processo, ou até mesmo atender um cliente, isso já é um diferencial, né. Exato. Cada um tem a forma e o cliente se identifica com a pessoa. Não é com o profissional, é com a pessoa. Exatamente. É a pessoa da Grazi. O meu lado profissional vai contar, sim, e muito. Mas ela vai se identificar comigo primeiro pra depois me contratar como profissional. E hoje tu já tem, já tá consolidada no mercado, né, nessa parte da tua profissão, hoje tu tem escritório, né, e como tu falou, né, começou nessa parte mais do direito do trânsito e hoje tá mais no direito da mulher. E aí, o que que te levou a trabalhar com o direito da mulher? O que te motivou a fazer isso? e quais os principais casos, assim, que tu atende hoje? A virada de chave pra mim foi a minha maternidade. Ali foi uma virada de chave. Embora eu já tinha algumas coisas que a gente traz de vivências, né, da própria vida da gente, né? Eu sou filha de, né, pai e mãe separados, a gente também... Já tinha esses desafios aí, né? É, também enfrentamos alguns, né, desafios no caminho, a minha mãe, enfim. Então, nesse caminho a gente vai pegando essas experiências e vai, né, moldando elas pra vida e, inclusive, pra parte profissional, né? Só que quando eu entrei pra comissão da mulher, eu também, né, estava ali a recém no início da minha maternidade e as coisas... Eu fui vendo os desafios à minha frente e fui vendo os desafios das outras mulheres. Então, tu começa a abraçar aquilo. Tu começa a olhar com um olhar diferente. A maternidade é uma virada de chave mesmo, assim, porque toda a consciência percepção que eu tinha, seja jurídica ou seja de coisas pessoais que eu tinha antes... A gente pensa muito, né? Nossa! Aquilo pra mim foi assim e foi ali que eu fui trilhando o caminho e eu disse, não, é isso aí mesmo. Eu quero impulsionar essas mães, essas mulheres, né? Seja pra aquelas que não querem ter filhos e tá tudo bem e seja pra aquelas que têm um filho e que precisam buscar se ver de novo para além da maternidade, né? Então, foi assim que eu me identifiquei, e foi assim que eu permaneci e abracei a causa, né? Muito bom. E o que que tu acompanha, assim, de mais casos? O que que movimenta? O que que tu acredita que dentro do direito da mulher ainda precisa ser trabalhado? Violência doméstica. Violência doméstica... Até dá pra botar, assim, em conjunto. Violência doméstica e questões que envolvem alimentos e guarda de filhos. É recorde. Recorde. Não tem nem como eu te dizer números porque é corriqueiro. É todos os dias. Se tu trazer alguém, né, se tu tiver um cliente que marcou pra tratar questões de divórcio, pode ter certeza que ali vai ter muito mais coisas. É incrível. Então, assim, é o maior, assim, número é violência doméstica e alimentos e guarda. Com certeza. É uma área bastante delicada. Normalmente envolve, né, outros, como filhos, né? E acredito muito que essas partes estejam sempre muito feridas, né? É um processo doloroso, né? Muitas vezes. E eu acho que o papel do advogado nesse ponto ele é fundamental, né? Pra conduzir da melhor forma possível. Eu queria que tu trouxesse também esse olhar, né, do profissional. Sim. A gente até... A gente... Quando a gente vai fazer o atendimento jurídico, a gente acaba fazendo quase um atendimento psicológico junto, né? Porque não tem como tu não ser humano naquele momento. Não tem como eu só falar da lei, só falar dos teus direitos sem acolher aquela pessoa. Às vezes não é um fato de violência doméstica, não envolve violência, mas envolve o fato da separação. Sim. Do divórcio em si. Tem um luto, não deixa de ser. Exatamente. E isso vale tanto pra mulher quanto pra homem. Porque homem também... Já tive casos de homem que estava sofrendo muito com aquilo. Então, assim, é o lado humano da coisa. Tu tem que humanizar aquele atendimento antes de tu pensar pro lado jurídico, pro lado do direito, sabe? Porque aquela pessoa que está ali, ela, às vezes, ela não está nem ali pra falar, às vezes, do direito dela em si. Ela só quer um acolhimento. Se ouvida, muitas vezes, né? Exato. Exatamente. Muitas vezes não é acolhida pela família, né? Então, ela procura em nós uma palavra de calma pra ela, que vai ficar tudo bem. É bem importante esse direcionamento do profissional nesse sentido, né? E dentro desse contexto ainda, o que que tu acredita que ainda precisa ser trabalhado com relação ao direito da mulher, né? A gente está nesse mês de março, a gente fala muito é o mês da mulher, né? Eu acredito que isso é importante, o movimento nem é um dia mais, né? A gente já abraçou o mês. A gente já se espraiou, né? E eu acho que é legal porque a gente traz aí o movimento feminino, né? As questões da mulher em vários vieses diferentes, né? E eu acho que o direito, ele é importante também de ser trabalhado e também de ser discutido, né? Então, o que que tu acredita que precisa ser falado mais ou trazer mais orientação e educação pra isso? Primeiro, a questão que envolve muito violência doméstica que às vezes acaba a questão em feminicídio, né? Porque todos os dias tu abriu o jornal, tu vai ver alguma notícia com relação a isso. E isso é muitas vezes porque elas silenciam por medo, porque falta política pública ainda que acolham de forma realmente eficaz aquela mulher vítima, né? Da violência. Então, falta ainda um acolhimento muito maior no âmbito jurídico, judicial, pra poder abraçar todas essas vítimas. Pra que elas possam vir falar e que elas não sejam descriminalizadas no ato da fala mesmo. Pra que, em vez de vítimas, elas sejam às vezes julgadas já quando elas vão trazer aquilo. Então, a gente ainda e essa questão tá muito ligada também ao profissional que vai atender, tá? Porque às vezes buscam, né? Delegacias, buscam, né? Um paro judicial e quem está lá às vezes não está preparado de fato pra esse atendimento. Pra esse atendimento, pra esse acolhimento. Então, isso também dificulta muito. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar diferente quanto a essas questões, porque todos os dias a gente vai ver notícias assim e a gente vai continuar vendo se não tiver uma lei um pouquinho mais dura nesse sentido, sabe? E um preparo melhor de quem vai atender, dos servidores que vão atender. Até a orientação e informação também do que que é, quais são os direitos, né? E o que que é uma agressão, o que que não é uma agressão, onde eu devo buscar esses direitos, né? É, isso é bem interessante. porque muitas mulheres às vezes nem se veem como vítimas, né? De violência. Violência psicológica é uma coisa que quase a gente não vê falar. Embora esteja presente na maioria dos casos. Porque começa com a psicológica pra daí terminar na física. Sempre assim. É um ciclo. A gente sempre diz que o ciclo começa na verbal, na psicológica, vai pra patrimonial, às vezes a sexual, e termina, né? Na violência física. Por falta de conhecimento realmente, às vezes. Ou muitas vezes também pelo agressor fazer com que ela acredite que a culpa é dela. e ela se sente assim, porque ela não tem uma orientação, porque ela não tem uma orientação. Até ela não também não tá atenta a esses sinais, né? Que ela já recebeu esses sinais com certeza. Exatamente. Vai mudar, né? A gente sempre escuta as mesmas histórias. Que vai mudar, que não vai acontecer de novo, que foi sem querer, enfim, né? É um ciclo repetitivo mesmo. E é muito difícil também pra mulher se libertar desse ciclo. Principalmente se envolve filhos, né? Na eternidade. Então, é compreensível, mas a gente precisa... Até porque também tem muitas ameaças aí, né? Muitas, muitas, né? Então, pra elas saírem disso, elas precisam realmente de um apoio efetivo, seja judicial, quanto familiar. A rede de apoio, ela é bem importante nesse sentido, né? Graça. Mas agora mudando um pouquinho, né? a abordagem aqui, ainda dentro do teu movimento, queria também que tu compartilhasse como é que tá esse movimento nessa área mais corporativa, né? Que hoje também tu tá dentro de uma entidade, né? E tá bastante ativa, né? Bastante envolvida, engajada, né? Que é o CDL Jovem, né? Então, dentro, como tu falou, né? Dentro desse movimento empreendedor, né? E todo o teu envolvimento também é a preocupação, né? Pra que as pessoas sejam bem-sucedidas profissionalmente, né? Essa tua preocupação. Eu acho que o teu envolvimento tá muito relacionado a isso, né? Então, como é que tá sendo esse desafio novo hoje? Eu vou te falar que é um desafio gostoso, né? Empreender, ele é... Tem os desafios que às vezes a gente pensa, poxa, mas também é gostoso de tu estar envolvida no meio. Porque são negócios diferentes, às vezes, mas que se conectam, né? Na própria gestão, às vezes, de um negócio, né? Porque o meu escritório jurídico, tá, ele é jurídico, mas a gestão dele não foge muito da gestão de um outro, né? Então, a conexão que isso gera, a conexão que isso traz, e fora a visão de futuro, né? Porque tu consegue expandir isso. Então, é bastante... É bacana a gente se reunir e poder levar isso pra outros jovens também, né? Tirar eles um pouco do comodismo, do conforto, impulsionar eles, né? A buscar aquele algo a mais, a investir em si, investir nas suas carreiras, nos seus sonhos, né? Nos seus projetos, né? Então, tá sendo bem bacana mesmo. E também, dentro desse contexto, tu acaba trabalhando as áreas que tu já vem desempenhando dentro do direito, né? Que é essa parte mais da mulher, né? Esse voltar mais pra mulher. Também tem algum núcleo que tu tá envolvida ou tu traz essa fala ou não? Dentro da CDL Jovem, a gente encorpa tudo, né? A gente tá fazendo, tem, na CDL de Saperanga, tem o núcleo das mulheres, mas é meio que tudo interligado, porque é consequência, né? Eu trago a voz do empreendedorismo feminino lá pra dentro, né? Na coordenação jurídica, mas o grupo todo interage, assim. Então, é realmente pra abraçar não só a mulher, mas o homem, no todo, o empreendedor em geral, sabe? Não, bem tranquilo. A gente nem tinha falado, né, Grazi, que tu é de Sapiranga. Sapiranga, exatamente. Veio hoje especialmente de lá pra gravar o programa com a gente, né? E eu queria que tu trouxesse pro pessoal que tá assistindo também alguns pontos que tu acha que sejam relevantes dentro da tua área de atuação como profissional, né? Como advogada. Tanto na parte do direito do trânsito, porque eu acho que hoje... Tem um programa que eu fiz com o doutor Guilherme Guzzo, que a gente falou sobre vida e comportamento, e a gente acabou trazendo vários exemplos de comportamento no trânsito. E foi bem interessante, porque lá é uma grande vitrine, né? Porque aonde tem a gente... Tem a gente... A olhos vistos, a gente tem a expressão de... E o repertório de comportamentos diferentes, né? Então, a questão da... Da falta de intolerância, né? Falta de respeito, agressão, muitas vezes, né? Então, eu acabei trazendo... A gente acabou trazendo alguns exemplos, né? Voltados pra isso. E aí, é uma área também que tu atua, né? Sim. Eu até agora, como eu abracei bastante, questão de família, sucessões, eu atuo ainda no direito de trânsito, mas eu não tô tão focada nele. Mas, sim, essa questão de intolerância, né? Isso não é só no trânsito. Isso a gente vê em todas as áreas, praticamente. Eu quis dizer que o trânsito, assim, tipo assim, é muito visível nisso, né? Ele é muito declarado, assim. E isso tá muito forte hoje no dia a dia das pessoas. As pessoas estão mais intolerantes, impacientes. Estressadas. Demais, demais. Embora eu sou a pessoa que tô no digital hoje, né? Mas eu acredito que boa parte dessa desenvoltura agora é em decorrência do digital, sabe? Então, as pessoas estão muito ali focadas naquilo ali, muito ligadas e esquecem, né? De conviver. Que elas convivem com outras pessoas que têm problemas, que têm dores, que também não estão legais naquele dia, que podem estar passando por alguma situação, né? Então, você tem empatia, né? Mas é no geral. Não é só na área de trânsito, que é mais visível, mas a gente consegue ter essa percepção num todo, no dia a dia. Muito mais do que antes, do que antigamente. Sim, sim. E a gente também tem muitos bons exemplos, né? Eu falo porque realmente fica bem explícito, né? Esses comportamentos, né? Tudo no trânsito, né? Eu digo trânsito porque a gente também tá toda hora se movimentando de alguma forma, né? Seja com o carro próprio ou até mesmo com outras possibilidades. Eu até acho engraçado que às vezes eu fico surpresa com o comportamento legal, bacana, atitude legal. O que deveria ser o normal. O que deveria ser o normal. Mas às vezes eu penso, nossa, sério que ele parou pra mim atravessar, sabe? Umas coisas que deveria ser comum, né? Mas a gente acaba ficando surpreso com a atitude positiva. É, e deveria ser bem o contrário, né? Sim. Então, Grazi, pra gente ir finalizando o nosso bate-papo hoje, eu gostaria que tu trouxesse, então, alguns pontos que tu destaca, que tu acredita que sejam relevantes dentro da tua atuação pro público que tá nos assistindo, né? Pode ser aí no direito da mulher também. Direito da mulher, empreendedorismo, seja, né, feminino ou, né, num todo. Direito de família é não deixe, não espere, procure, use sua voz, seja a voz, né? Seja você que está passando por alguma situação, seja algum familiar, busque. Busque orientação, busque informação, não fique esperando, sabe? Porque isso é uma grande causa também, não só de incerteza legal, mas psicológica também. isso causa dor, né? Então, busca informação, busca, procura um profissional, seja do direito, seja de qualquer outra área, busque estar conectado, busque estar orientado, devidamente orientado, porque, assim, orientação, conhecimento, dá asas, te liberta. Exatamente. Muito bem, vamos para o bate-papo do Podestar? Vamos lá, copa? Vamos lá. Dá um pouquinho de medo, né? Assusta poucos convidados aí. Sim. Não, é bem tranquilo. Qual é a tua maior inspiração na vida, Grazi? A maternidade. Se tu pudesse se teletransportar para qualquer lugar do mundo agora, onde seria? Meu Deus. Casa da minha mãe. Olha, se tu pudesse ter um poder, um superpoder, qual seria? Voar. Ai, eu adoro esse superpoder. Sabe que eu acho que o pessoal nunca ainda, o pessoal ainda não escolheu aí o poder de ler a mente. Acho que até dá medo. Eu até achei que ele pensava não, mas eu acho melhor não. Eu acho melhor não, né? Bem isso. E qual o teu maior hobby, ou passatempo? Estudar. Muito bem. Qual o teu lugar favorito para relaxar e recarregar as energias? Minha casa. Essa aí eu acho que está se tornando a resposta ao nome, viu? Amo minha casa. O pessoal aqui está bem dividido, assim, entre natureza e a sua própria casa. E se tu pudesse ter uma profissão completamente diferente da que tu tem hoje, qual seria? Medicina. Alguma coisa dentro da... Qual o teu maior desejo para o futuro? desejo para o futuro? É no âmbito mais pessoal mesmo, assim, eu poder... poder dar para o meu filho um conhecimento a mais, o que eu não consegui. Muito bem. E uma palavra para definir o nosso encontro de hoje. Maravilhoso. Muito obrigada, também achei. Então, Grazi, agora para a gente fazer o fechamento, vou deixar a palavra contigo, para te deixar uma mensagem para o público. Certo. Em especial, hoje eu vou deixar uma mensagem para as mulheres, né? Dizer para elas que vocês podem, podem tudo o que vocês quiserem, podem ser e fazer tudo o que vocês quiserem. Então, não fiquem quietinhas, busquem, sejam vós, sejam luz, vão em frente. E o que precisarem, né? Eu estou aqui, pode me chamar, pode contar comigo. Muito bem. Obrigada pela tua mensagem, Grazi. Adorei a tua participação. Eu que agradeço. Acho que inspirou também muitas mulheres. E espero também que vocês tenham gostado. Deixo aqui um beijo especial no coração de todas vocês. Um parabéns aí pelo dia, não, nem é o dia, mas o mês da mulher, como a gente falou anteriormente, que vocês também comemorem, celebrem, mas também que acabem trabalhando e fortalecendo as suas redes de apoio, como a Grazi mesmo falou. Isso é muito importante. E a gente precisa ter esse movimento, que é um movimento interno. Então, um beijo no coração de todos que estão nos assistindo, para a nossa audiência, querida. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até o próximo Pode Estar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.